E aqui estamos de volta hoje. Hoje trazemos o embaixador de DJs do Algarve. Qualquer casa que a gente vai, o Dani já vai ter. Qualquer sítio, ele está em todo lado. Ou tem quatro irmãos gêmeos, ou então tem um montão de clones, porque tu estás em todo lado. Tento tarde. Boa tarde, connosco temos hoje DJ Dani, com um W, não, com H. Dani, que teve uma história bonita também. Muito obrigado por estar cá conosco hoje, senhor. Eu sei que você tirou o tempo da sua... Você deve ser o gajo mais ocupado do mundo, que eu não sei como é que isto é possível. Quantos giradiscos é que tens, irmão? Dez? Não, não, não. Deixa-me já os giradiscos há alguns anos, mas pronto. Digo-me comercial. Digo-me comercial e vendas a maior parte dos meus dias. Olhas para aquela câmarazinha e dizes ao mundo quem é o DJ Dani. DJ Dani, pronto, é um rapaz que começou aos 16 anos e pensava que ia durar mais 3 ou 4 e já lá vão 20. E neste momento a minha empresa já emprega 73 empregados. A minha empresa? Sim, o palco frequente. Sério? Sim. Dez 73 empregados? Onde é que arranjaste a gente toda, amor? São tudo músicos. Vendo à procura de um gajo. São tudo músicos. Neste momento, quer dizer, o ano passado teve 73, agora já não os contabilizo, que isto é sempre a aviar. Vendas, 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 vendas. Para isso é tua? Sim, o palco frequente é a minha. Olá, parabéns. Por isso é que eu me dedico às vendas a maior parte dos dias e estou em todo lado. Sim, senhora, olhando para ti, não pensava. Não precisa pensar muito que é para não levantar muita inveja. Não, antes mesmo. Quanto gajo, não pode levantar muita alemã. Apresenta-te, apresenta-te para a malta saber quem é. E a pessoa diz de choque profissional desde 2002, faz 20 anos agora e as coisas depois foram-se proporcionando. E notei que havia uma carência grande da coordenação de músicos para unidades hoteleiras e para espaços no Algarve. Trabalhei por uma empresa similar à minha bastantes anos, que essa empresa, infelizmente, na crise anterior ficou pelo caminho. E é a pessoa que era, entre aspas, o meu sócio, porque eu trabalhava na empresa como disco choque e à comissão. de vendas nos hotéis e para espetáculos de rua e para câmaras municipais. Essa pessoa ficou pelo caminho e quis desistir, ficou chateado pelas coisas que aconteceram. E neste momento, é a minha vida ser comercial, de venda de espetáculos e eventos e continua como disco choque. Mas tu tocas em todo lado, não é? Pois, porque acaba-se por proporcionar essa situação. Que é, eu chego lá, acabo por conhecer... Eu já te bloqueei. Estava farto de ver-me. Estava farto de ver-me. Acaba por ser, porque as pessoas acabam por conhecer como disco choque e depois acaba por... As pessoas acabaram por pedir para eu fazer a coordenação da agenda do hotel. Outras vezes pedem para eu fazer uma apresentação da carteira de artistas que tenha para fazerem o plano de animação da unidade hoteleira ou da Câmara Municipal ou essas... Do evento privado, do casamento ou à festa da empresa, às DMCs estrangeiras, às agências de viajar, os operadores trazem as pessoas para Portugal. Eu também já fui acompanhar grupos portugueses ao estrangeiro. As coisas depois foram-se proporcionando e depois fui ganhando gradualmente respeito, porque há 10 ou 20 anos atrás as pessoas tomavam-me como miúdo. Hoje em dia, não sou muito mais velho, mas as pessoas depois vão-me conhecendo pessoas e as pessoas vão... Ah, mas também tem a ver com a tua postura, não é? Não sou muito educado, positiva, correta. É a ideia que eu tenho de ti. Sim, profissional. Estive-te bloquear do Instagram e do Facebook e estava farto de ver-me de outro lado. Ontem não, há muito tempo. Ontem, por acaso, várias pessoas comentaram, porque ontem fiz um casamento de nigerianos, mas que vivem na Nova Iorque, mas vieram casar no Algarve. Ontem, num ótimo resort no Algarve. E todos os casamentos do Fostos estão divorciados, não é? É quase isso. Mas ontem as pessoas adoraram que eu vesti-me... Ah, que esmaginou os casamentos? Não, eu vesti-me com a roupa deles. Vestia... Na Nigéria? Revestiste a roupa de Nigéria? Uma... Falta tudo, foi um bocado de couro. Pus a fotografia à preta e branca. Pus a mãe do noivo trouxe... A mãe do noivo trouxe... Fez questão que eu me vestisse igual a todos os convidados, ao mês do casamento. E pronto. Então, mas... Como é que... Como é que tu sobrevives em 2018? Não, em 2020, 2021? Como é que isso te afetou a ti? Afetou-te muito? A ti não, com 73 empregados. Afetou-te os empregados. Tu despediste todos, não é? Não, olha, estranhamente, as pessoas foram simpáticas comigo. Foram? Então, decidiram sair sozinhos para o trono se afundar. Foi? Houve alguns que até me disseram... Pagaram-te? Pagaram-te a ti? Não, não, disseram-me assim, não é melhor a gente parar. É que os gajos vão ficar todos sem dinheiro para te pagar. E depois tu vais para o fundo e a gente vai para o fundo contigo. E na altura isto foi porque houve algumas unidades hoteleiras que eram meus clientes no início da época, com as planificações todas feitas. A pandemia dá-se o feixe a 17 de março, creio. E há unidades que não param. Nessa altura continuam a labrar. Porquê? Porque tinham clientes, porque não ouvia ainda regras, estava tudo muito perdido. E os músicos continuam. E os hotéis... E os restaurantes... Tudo a cair. E a igreja aceitada, não era? E os músicos a dizerem-me assim, se calhar é melhor parar, não? E disse, mas eu não tenho a ordem do cliente. Até isso o gajo não te paga. E depois tu não tens dinheiro para pagar à gente. Então tu vais para o fundo e depois quando isto voltar, tu não tens dinheiro para retomar. Então é melhor a gente parar. E eu disse, então, mas se eles estão a me permitir que pagam, pagam. Mas o certo é que levaram três ou quatro meses depois para pagar. Depois só... Foste lá com os músicos todos, vai à porta? Não, não. Se você não pagar, a gente canta aqui a noite toda. Foram todos respeitadores. E é claro que a gente não pode pedir dinheiro a alguém que não tem dinheiro para pagar. O que foi muito complicado. E depois a segunda leva, então, quando entras para 2021, que entras com tudo fechado, eles já vinham descapitalizados e endividados de 2020. Tens de 2021 até, vá, até junho de 2021, empresas grandes, multinacionais, a pagar a 6 de 17 meses. Mas tinhas que ter um... Fui ao limite mesmo, tive sorte. Estás a cobrar um euro por cada música, não? Não, fui ao limite da minha capacidade de esforço económico. Fui sorte, porque tive que chegar ao pé de um e disse, olha, vou pôr o meu carro à venda para conseguir aguentar o barco. E o diretor disse, calma. Calma que as coisas... Vou-te resolver o teu problema. Não, és muito positivo, não é? Tranquilo, já. Tive que dizer isso assim a ele. E ele viu o anúncio no Facebook. Se vou-te pôr o meu carro à venda, porque senão eu fico só com a carrinha para carregar as colunas. Porque senão, ele disse, calma, 15 dias e o dinheiro está na conta. E 15 dias e o dinheiro estava na conta. Tenho que vender uma das minhas casas no Algarve para poder suportar as outras? Não, mas é que a questão é que, por exemplo, há 10 anos atrás, o meu antigo sócio passou-se a mesma coisa. Quando foi a crise anterior, eles começaram a alongar os períodos de pagamento e era insustentável. Nós temos aqui empresas no Algarve de trabalho temporário que têm contas a descoberto de 9 milhões. Não é? Não preciso dizer nomes. Sim, sim. Tu sabes quem são. Tem empregados de F&B, como tu és. 9 milhões, 10 milhões, 11 milhões. Eu não tenho isso. A banca ainda não me dá. Espera o dia de ar, quer dizer, é sinal que eu estou à grande. A mim não. Desde que eu faço o napisólio. Libertaram. Toda a gente liga-me, diz. Dinheiro que tu quiseres, que essa merda é um sucesso. Mas aquilo... O meu antigo sócio morreu por causa de uma questão dessas. Porque aquilo, ao dia X, tem que estar lá o dinheiro e não me dava o dinheiro. Sério? E limparam-lhe tudo. A casa, os carros, tudo. E eu disse nessa altura, espero nunca ter que recorrer um sistema de financiamento destes. Foi à gata. Podemos chegar com a casa. Fui, limparam-lhe tudo. É preciso ter noção que as coisas têm... Se eu sou pequenino, imagina empresas de trabalho temporário que têm 600, 700 empregados a trabalhar. Fale-te coisas mais positivas. E a caixa que vais morrer, não? Não. Isto é muito para mim. Coisas positivas. Este ano vai ser um ano grande. Não. Antes de chegarmos aí, como é que tornas DJ? Torno-me DJ porque na altura era uma profissão privilegiada. e era bonito ser disco de choque. Tinhas que comprar os discos. Eras filoso. Era. Eras privilegiado porque as pessoas iam às discotecas porque não tinham capacidade de ouvir a música em casa. Porque não tinham poder económico. Hoje em dia, todo esse processo já mudou. A evolução aconteceu. As pessoas com o Spotify já não precisam de ir à discoteca ou ao bar a ouvir a música. Já não... Já não... Como é que ia te explicar? Já não é um privilégio ir à discoteca. Ai, nem vou a uma discoteca não. Quem diz... Já não vou à discoteca para ir ouvir música. Ou já não vou a um bar para ouvir música. Já não vou a uma discoteca e se fez na porta. Especial. DJ da anime. Nem passe lá perto. Sei que vai haver funk em monte. Não, não é por aí. Não, é que a perspectiva musical das pessoas mudou. Na altura, há 20 anos atrás, as pessoas iam à discoteca e pediam ao DJ para gravar um CD. Na altura eram os CDs. Uma geração de CD. Com as músicas que passavam na discoteca porque se as músicas passavam na discoteca eles só passaram um ano ou um ano e meio é que iam sair aquele álbum. O Now. Ah, o Now, 21. Ou então mesmo as bandas de rock ou pop o álbum deles só saía depois da turné. Então eles iam antecipadamente ver o espetáculo porque não tinham acesso às músicas que iam sair na turné. E hoje em dia não. Primeiro sai o álbum e depois existe a turné. Então as pessoas muitas vezes já deixam de... já deixam de ir ver as turnés ou deixam de ir às discotecas. Porquê? Porque têm acesso à música e não precisam de estar no meio de uma multidão. Podem estar em casa com um sistema de som que muitas vezes é 90... Em 99% é melhor que o da discoteca ou no carro. Têm umas condições melhores e ficam em casa descansadinhos da vida e ouvem a música. Tu danças no tempo? Não. Há um outro DJ que não dança no tempo. Não. Quando há batidas fazem... Não, porque estou sempre ouvindo a música que vem a seguir. Estou sempre ouvindo a música que vem a seguir. Estou sempre... A música tem a seguir. Então a música muitas vezes não está no mesmo tempo. Estou sempre fora da... É como aquele gajo, bate palmas. Ele é de todas... Se não olhas para ele, ele está em alta. Até a música já vai. Já vai, já vai. Por acaso, há 20 anos aconteceu o seu colega meu. Estava a ouvir a música nos foros e depois esquece-se que o outro ia acabar. Olha, com o curti sozinho. Olha, que é isto que digam a ser. Lembras-me, lembras-me, não. A festa da noite branca. Ah, sim. Há uns anos vim aqui à festa da noite branca. Vi a cena mais alucida do que vi na minha vida. Passa-se assim por umas 200 pessoas. Não havia um barulho e estava tudo... Ah, o silence party. Eu assim, ai que a filha da puta... Está tudo maluco. E eles em alta, em alta. E eu assim, mas o que é que se passa ali? Chamei uma pessoa e disse... O que é que se passa? Zombies. Está tudo drogado. Depois fui lá, para o pé deles. Eles não me viram. Estavam a ouvir música com os fones. Mas aquilo é ridículo. Torna-se assustador. Mas tu soubesse... Desgaste a experimentar ou não? Experimentei, experimentei. E depois é que ele tem duas frequências ou três. Experimentei, mas é ganda onda. Mas quem está a visto fora, um gajo pensa... Eu há uns anos fiz uma festa dessas e eles tinham duas ou três frequências e depois se ouve os chapares. Festa de noite branca. E eu até pensei... Ah, esta é outra branca. Estava a ficar aqui fazendo uma cena. Se quer a roupa. E disse-se se quer a roupa. Sim, sim. Então, tu... E tu durante a quarentena? Fizeste gigs online, como os outros todos? Fiz, na primeira leva... E daste o tempo a crescer. Na primeira quarentena foi um bom momento de férias para mim obrigatórias. Sim, sim. Soube-me bem. Mas soube-me bem, não soube? Soube-me na primeira fase, soube-me bem. Porque sou um bocado arqueólico e então soube-me bem. Soube-me mesmo, é bem. Depois fiz o primeiro live em Gaza. Depois, de graça... Entre a ideia minha e mais umas pessoas, fizemos o live no rooftop do Centro de Congresso Institutivo Alí. Que teve um enorme sucesso. Pois, porque o outro eu lembro que ninguém viu. Eu lembro que estava... Eu entrei online e estava só eu. Era eu que o Dani. Não, não. Esse também viu porque foi naquela fase que estava tudo esganado. Ninguém... Naquela primeira leva estava tudo esganado em casa e ninguém sabia. Pensávamos que íamos morrer todos. Só faltou lá o hashtag, vamos morrer todos. E por acaso comecei nessa altura também o 5 músicas, 5 cocktails. Lembra? Sim, sim, sim. E também teve muito sucesso. Foi muito fixe. Foi muito positivo. E foi por causa disso. Foi de um gajo estar fechado em casa. Sim, as pessoas nu na primeira fase estavam muito desesperadas. Não, o mundo todo achou que íamos todos morrer. Sim, sim. Tipo, a malda toda encheu a casa cheia de atum, cheia de atum. De papel higiênico. Tempo, a Yuka pediu-me para eu fazer a gestão da carreira deles. Porque eles, para além da vida pessoal, que ela foi mãe agora novamente, o marido, que é o compositor, tem um estúdio. E eles não são muito ligados ao telemóvel e aos e-mails. Então, existe ali um delay entre o período que se contactava eles e a resposta. Eu sou igual, eu só atendo mesmo a quem gosto muito. E muitas vezes, então, perdia-se os clientes. E não é o que eu posso dizer sem querer, é sem querer. Eu tenho sempre podendo... Perdi-me os clientes e então decidiram como eu sou um bocadinho orcaólico, sim, extremamente. Como é que sugere talento? É difícil porque... Quando eles são maiores do que tu. Sabes o que eu estou a dizer? Quando... Eles ali não é questão de ser maiores do que tu. Não é quando digo maiores do que tu. Sim, sim. A gente tem mais visibilidade do que tu e tens que dizer a eles como é que vai agir. O projeto Yuka tem mais visibilidade que eu, com o DJ Danny. Porque o DJ Danny tem mais visibilidade no mercado estrangeiro do que no mercado nacional. Há muita gente que nem entende isso, não? Mas eu também já não me preocupo com... Não, não vou dizer tu. Há muita gente que não sabe disso. Por exemplo, tu ali naquela nossa zona é de uma lenda. Para o mercado estrangeiro, sim. Leandro, chuídas, são lugares que são lendas ali. Porque o mercado estrangeiro acaba por ser absorver completamente. Então, quando chega ao mercado nacional, já não temos a possibilidade de vender a atuação. E às vezes é um bocadinho frustrante. Por exemplo, há um senhor que foi o meu padrinho de casamento, que tem uma agência de eventos, uma DMC em Portugal. Me perguntou agora, faz anos, dia 17 de setembro. Ele compra-me sempre cinco grandes eventos em Portugal. É uma pessoa que está dedicada só à indústria da medicina, mas nos eventos. 17 de setembro é o meu aniversário. Podes ir fazer? E eu, ah, 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 ah. Já tenho 17 de setembro marcado desde 2019. Ah, ah, ah. Deste ano. Porquê? Porque os estrangeiros, para além de... Sim, sim, sim. ...de marcarem com 10 anos de antecedência, tivemos a questão do Covid que atrasou. Eu abri no sábado e já tenho um montão de reservas para junho. Os estrangeiros marcam com muita antecedência. Não é como é uma perspectiva dos portugueses. Então, tu geres talentos. Não consegues de dir estes três talentos? Fazer um buco à gente, calma, na Algarve ao vivo, na Piso Olho. Tu geres a gente. A gente só quer uma coisa, dinheiro. Tu fazes o trabalho todo e a gente aparece. Isso. Escuta, esta cara bonita, aquela cara guia e aquele senhor. A gente vai. Isso é o meu colega, o meu colega Guilherme diz isso. E olha, até levamos o Major que ele faz barulho. O meu colega Guilherme diz muitas vezes isso. Tu deves conhecer que a Madi DJ já frequentou alguns sítios que tu lamentavas. Ele diz, é pá, quando os gás me contactam, eu mando para ti, é pá. Sim, é uma. É, 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 é. Tu vendes areia na praia. Tu consegue vender bales de areia aos gás que estão deitados na praia. É pá, deixa contigo que enquanto eu vendo por 100, tu vendes por 500 ao mesmo gás, mano. Então deixa contigo, tu ainda ganhas comissão em cima, consegue vender 5 vezes mais caro. É de lá, gente, é de lá, gente. É pá, por isso. Como é que, então, como é que gera os talentos? Opa, a questão tem a ver com a organização, porque muitas vezes os grandes músicos são excelentes produtores musicais, são até excelentes pessoas, mas na questão comercial fica, fica ok. E existe um culto em Portugal que a cultura tem que ser de borda. E que as câmaras municipais é que tem que oferecer. Isso é um, eu acho que, pá, toda a gente tem direito a ir à escola, que eu acho que é o ato cultural. Toda a gente tem direito a conhecer a música, mas não, as pessoas têm que perceber que os artistas e toda a linha, os técnicos, essas coisas, têm que receber. Não é de borda. A gente vê aqui há bocadinho, estamos a dizer a brincadeira na rede branca. As pessoas não têm ideia de quanto é que aquilo custa, o valor de o que aquilo custa. E quando vão a um restaurante ou a uma discoteca, pagam o copo, mas não estão a pagar o DJ ou o barman, ou o técnico de som, ou o técnico de luz, se lá está. Não têm a mínima ideia de quanto é que aquilo custa. E depois querem entrar na discoteca ou num restaurante e que o barman lhe ofereça as bebidas, quando é aquilo que ele tem para pagar. Há aqui uma coisa... Mas a cultura portuguesa é muito assim, não é? Quer-se a borda e quer-se a... Como é que diz isto? Sim, quer-se incutir um bocadinho tudo o que é cultural e tudo o que é de borda. É complicado. Isto vem um bocado de trás, vem um bocado da questão do... Agora estamos perto da data, não é? Do 25 de abril, em que isto achavam que tudo tinha que ser de todos, não é? Mas não pode ser, porque isso não é viável. O nosso... Por exemplo, um outro dia estava a discutir com um músico que muitas vezes liga-me, está aflito por causa da segurança social, porque tem recibos verdes e não sei o quê. Eu estava-lhe a explicar, porque eles ligam-me muitas vezes, muitos músicos ligam-me para mim porque eu estou informado sobre essas coisas. E ele disse, epá, então, mas agora se eu fizer este escalão, se eu pedir para redução, o que é que eu tenho a perder, por eu pedir a redução da segurança social? E eu disse, nada, porque o sistema da segurança social que a gente tem em Portugal não é viável. Tu tens 30 anos, quando chegarmos aos 60, não há reforma para ninguém. É uma ilusão que está a ser dada pelos partidos que ocuparam os últimos, desde o 25 de abril, às pessoas, que isso é uma... Tu estás a pagar. Só que, para isso acontecer, teoricamente, por cada casal, tinha que nascer três crianças. Mas nós, desde o 25 de abril, temos 10 milhões de habitantes em Portugal. Já tínhamos que ter 30 ou 40 milhões de habitantes para que isso fosse sustentável. Mas o governo não é a máfia legal. Isso é discutido. Isso é um roubo a autorizar. É, é, isso é. A mesma coisa que nós, hoje em dia, vivemos numa ditadura disfarçada. É tudo igual. A única diferença é que tu achas que és livre. Ah pá... Só porque podes falar, achas que és livre. Sim, porque se tu fores a um café junto à Câmara Municipal, falar mal da Câmara, se tivés que meter o projeto à Câmara, tu estás a chubar de certeza. Sim, sim, sim. Estás a chubar de certeza na semana seguinte. Está tudo igual. A única coisa que muda é os tempos. Os tempos mudam. Acho que as pessoas estão um bocadinho enganadas sobre a liberdade que lhes foi dada. Isso é verdade. Mas as pessoas têm que estar informadas. Acho que há um... Existe, por exemplo, na classe dos músicos, uma falta de informação geral, uma falta de capacidade das vendas. Isso é que faz abrir o espaço para que eu tenha negócio para mim, para gerir carreiras ou para vender músicos. É esse o meu business. Tens alguma experiência surreal que tenha te acontecido num evento? Se uma coisa surreal que possas contar... Oh pá, já me aconteceu... Isso é surreal. É um evento para 600 pessoas, um congresso... Tipo a mulher do Johnny Depp, que agora eu não me fada. Não, não, não. Aconteceu... Tinha um pimenter com as tomadas todas atrás da K20J. Um congresso de 600, 700, 800 pessoas. Já não me recordo. E a senhora desce do hotel, porque aquilo era no jardim do hotel. A festa era para aí duas da manhã. A senhora desce, só que o Rob se minua, entra pela festa adentro. É pá, quer dormir? Acabou! Pumba! Puxa as tomadas. Pum! Ficou tudo às escuras. E eu assim, é pá, tenha calma, minha senhora. Pronto. Acabou com a festa? Sim, porque ao puxar aquilo, rebentou o quadro. E acabou com a festa. Pronto. Pá, sei lá, há tantas, tantas, tantas já me aconteceram. Essa é das coisas que já me aconteceram quatro ou cinco vezes. Sim? Sim, sim, sim. Mas aqui não há garfo? Sim, 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 sim. Ah, mas isso era, e certeza que era alguém holandês ou irlandês? Não, não, não. Que holandês chamam-lhes. Português? Essa foi portuguesa. Essa foi portuguesa. Não acredito que essa malta de Cascais faz isso. Não, não. Vá, não, era portuguesa. Vá, não podes dizer. Diz o nome do gajo. Não, não, não. Ou diz o nome do gajo ou não vale a pena falar. Não, não, não. Não, a senhora era portuguesa e ficou, estava extremamente estreiteada, que podia estar para aí pagar 300 ou 400 euros por noite no quarto. E tu a fazer barulho. É por isso que eu te bloqueei. E eu pum, pum, pum. É por isso que eu te bloqueei, isso é certo. Uma vez estava a passar, mas tu, mas tu és muito ativo nas redes sociais e em todo lado. As redes sociais fizeram-te a bigger man ou trouble man? Não chega já? As redes sociais fazem-te ganhar uma rotação ainda maior do que aquilo que tu és. E é muito importante para mim, porque como os meus clientes, como eu te disse, são 90% estrangeiros, é a minha forma de ligação com eles, para mostrar que estou ativo. E para cá, tu não falas nada em inglês e só tens clientes em inglês. Pois, o meu em inglês é um bocado russo. Não, não, não. Há um bocado russo que diz que ele é inglês e não até teve comigo. Ele chama-se Nicky Russian, porque eu pareço um russo a falar inglês, porque o meu inglês é arcaico, mas eu entanto, eu entanto, seja eles, seja bandas, seja DJs, pistas de dança, barmans, caterings e tudo. Hello, my friend. Are you very good? Very nice? E pronto, e está tudo. E eu sou o maior. Fazes como eu tenho... Até garrafas de champanhe a ver dos gajos. Eu tinha um gajo trabalhava comigo que não sabia falar inglês. Só sabia dizer, dão perrinho, dão perrinho e o resto eu plantava para a carta. O gajo era chefe de sala e o gajo quando chegava lá em inglês, holandeses, fazia um porco e um peixe e dizia-se aos correntes. E ele dizia-lhe, e eu, peixe, fazia um risco. Pó, fazia um risco. E o gajo era chefe de sala e trabalhou nos barcos 15 anos. No UK, na MSK, ou sim. Trabalhou e fez uma carreira e vive bem. Escuta, e um gajo tem que saber desarrascar-me. Sim, sim. É indiscutível. Sim, epá, eu vendo tudo, ou qual que for. Vendo tudo é lindo. Eu vendo tudo. Mas tu... Mas tu... Eu vendo... A questão das pessoas e dos músicos, que há bocadinho estávamos a falar, é que eles não sabem vender o sonho às pessoas. As pessoas têm o sonho de ter o evento em casa com os músicos e os músicos acham que aquilo é, epá, aquela coisa do pequenino. Nós somos pequeninos e temos medo e não sei o quê. Não, I care. Então, se é aqui, a gente está aqui ainda mais acima, não é? A gente... I care um barman. Não, não. A gente vende o barman, vende-lhe o bar e vende garrafas de champanhe. Mas isso é a ver com o cliente que a gente tem ali. É que o cliente sabe absolutamente o que quer. Sim, sim. E por isso, quando o cliente te diz que quer o barman, tu quando lhe vais mostrar, eu não vou mostrar só o barman. Eu vou mostrar o bar primeiro, tudo aquilo que ele não quer. Não é não querer. É aquilo que ele não pensou. E depois é que lhe mostro o barman, porque esse ele já está garantido que eu já o vendi. Quando eles me pedem uma banda, eu primeiro mostro-lhe o DJ. Dez bandas. Não, não. Primeiro mostro-lhe um DJ, depois mostro-lhe um duo e não sei o quê, e depois mostro-lhe a banda que ele quer. Tu, 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 tu estavas me dizendo há bocadinho que és DJ desde 2002. 2002. Nos meus dezesseis anos. Então, não há na tua vida mais nada sem ser isso. Nem foste estudar mais nada. Não, não, não. Os meus pais praticamente obrigaram-me. Não foi obrigado. Eu também gostava. Bateram-te? Sim. Disseram-me sempre que... Ao início eles não acreditaram muito, porque eu também ganhava pouco, não é? Trabalhava ao sábado ou assim. Onde é que é o primeiro sítio que tocas? Entre Tavira, num sítio que era as docas. As docas? Sim, que era no mercado municipal, uma zona de bares que foi criada. Uma favela. Mais ou menos. Eu sei. Era complicado. Havia vento de todo lado. Já a agulha faltava. Aquilo retiraram... Foi uma teoria do antigo presidente da Câmara que foi um bocado visionário. Hoje em dia talvez funcionasse. Que era tirar os bares todos do centro da cidade por causa do ruído. E pô-los dentro de água. E pô-los quase dentro de água. Sei. E então pronto, desviou aquilo tudo. E na altura os meus pais obrigaram-me a nunca deixar a escola. E agradeço isso. Acabei por tirar o curso de contabilidade. Acabei por estagiar. Mas lembro que na altura foi na fase da crise anterior, que já trabalhava e estudava. E lembro-me que o meu curso foi financiado pelo IFP. Porque era naquela fase da crise. Eles financiavam os cursos para a malta ter qualificação superior. E lembro que o diretor do IFP de Vila Real de Santo António, ou de Faro, vira-se para mim e eu disse, olha, estamos aqui 20 alunos. Qual é a perspetiva de emprego que vai dar a gente? Porque estamos aqui dois ou três anos de curso. Vamos acabar todos ou com licenciatura ou com bacharel, se não formos fazer o exame à ordem. Qual é a perspetiva? E ele diz assim, sim. É o único que não tem que se preocupar. Você já tem uma carreira de DJ formada. Os outros 19 é que vão ter que se salvar. Tu trabalha sério e nunca tiveste, não é? Trabalho de sério. Trabalho de sério é só uma ladragem. Sem ser é só uma ladragem que tu fazes. Alguma vez trabalhaste algum dia? Olha, digamos que não. Porque na altura o meu gabinete ainda estava, que acabou por ser o meu tutor, queria que nós ficássemos. só que também não tinha capacidade económica, porque as pessoas na altura também estávamos a viver aquela fase complicada. Acabei por não ficar e depois prolongou-se. Fiz um contrato logo nesse ano com a Viborel, com uma marca de bebidas para fazer uma turné pela Cachaça 51, Laurent Perrier e Cerveja Corona, que foi bastante bom. Depois desse contrato, aquilo que correu bastante bem, passámos para 2012. Em 2012 houve uma quebra de consumo da Cachaça 51, porque começa a aparecer com força o mercado dos coqueteles, o mercado do gintónico. E na altura, eu sou leigo no mercado do bar, mas percebi claramente que antigamente só havia dois coqueteles que recebiam nos bares comuns, era Morrito e Caibeirinha. E de repente aparece um leque enorme que destronam o Morrito e a Caibeirinha. Então a quebra de consumo de Cachaça cai, há uma quebra brutal também de consumo de cerveja, de Corona, para começar tudo a consumir coqueteles. E a Viborel aí, como houve baixa de vendas, não desprendeu tanto dinheiro para Marting e a nossa número de atuações, continuou a ser bastante bom, mas baixámos. Em 2013, começa a entrar no mercado dos hotéis. No mercado dos hotéis aí começa a aparecer... Big money. Big money. Big money, compraste Mercedes, compraste uma causa na praia, tens um dálmata sem pintas. Começa a ter uma vida mais estável, começa a ter uma vida mais estável e começa a aparecer as agências de viagens e a aparecer um mercado que já não deixa de ser sazonal para ser normal. Então, se não fosse DJ... Era contabilista. Eres contabilista? Era contabilista, sim. Era o teu sonho, sem ser DJ, eras contabilista? É pá, é o que eu gosto de fazer ainda. Sim? E mesmo agora ainda... Ainda faço? Faço para os músicos todos? Quantos músicos é que faz a contabilidade para quantos? Ó pá, eu não assino a contabilidade deles. Eu oriento as coisas a eles e eles depois têm cada um... Mas já é big business, não é? 73 pessoas é muita gente, não é? Ó pá, gera... Gera... Gera muita papelada. Um acesso assim grande ao final do mês. Mas já andas, andas, já não tens tempo para fazer o que gostas, não? Ó pá, às vezes é chato porque eu estou a pôr música, que é o que realmente gosto, e o telefone, ao final da atuação, tem para aí 40 ou 50 chamadas. Pois é, isso que é. Tu eventualmente já não tens tempo. E agora, este ano, devido ao volume do negócio por causa do atraso, ao final do... Se tiver dois, três dias com eventos ou coisas que me ocupem o dia todo, chega a ter 60, 70 e-mails para responder. E automaticamente, quando os responde, já tem a resposta a seguir. Estás vendo como manda top para todos. Match. Todos, top. É a melhor maneira, é como eu faço. É pá, não é fácil, porque eles... Automaticamente, quando a gente faz uma resposta, eles levantam outra dúvida. E tu dizes assim, top. Foste sempre recebendo top, vais-se dar um ponto. Top não dá, porque eles cada um têm o seu evento de forma diferente e as montagens são horários diferentes. Então dizes, top very much. Very good, very nice. Very good, very nice. Então dizes assim, you can... You can drink drinks, you can not food, foods. É pá, o problema é que foi incutido, por exemplo, no mercado estrangeiro, que o discos de hockey pode enviar numa playlist só de discos de hockey. Não quer dizer que não se possa fazer. A questão é que eles... Isso não é muito fixe para ti, pá, não? Não, por um lado é, por outro lado não é, porque se tu perguntares se há gás mais versátil no mercado em Portugal que eu, não há. Tu comigo, tu castes exatamente o que a gente viu. É a última vez, não, pá, pá. Sim, vocês fazem um pedido de um registro musical e eu faço. Por exemplo, ontem fiz esse casamento dos nigerianos e eles fizeram. Há coisas que, hoje em dia, como a variante musical das tostecas está a virar para o afro, está muito parecido, o que passou ontem durante o casamento foi muito parecido com aquilo que se toca hoje em dia em Portugal. Mas não é, havia muitas coisas que eu não conhecia, mas também havia muitas músicas. Tu castes a música do Rei Leão? Não, mas o Jerusalema faz parte do circuito musical deles. É um hit comercial hoje em dia. O DJ Dani, neste momento... A questão da... O que eu estava a dizer, isso pode soar um bocadinho ou é egocêntrico, mas se tu contabilizares o número de discos jóqueis com equipamentos que tenham a sua própria carrinha, que passem em recibo e que se cheguem bem vestidos ao espaço, contas 5 ou 6 gás em Portugal. Prontos, e então é fácil ter trabalho. Para mim. E agora, durante o Covid, eliminou-te para aí dois. És desrespeitado? DJs são respeitados? Em Portugal? Não em Portugal, não é em Algarve. Só respeitado? Algumas pessoas respeitam outras, não. Isso é como em todas as profissões. Acho que não há... Acho que no teu mercado dos barmans e dessas coisas, também há patrões que não respeitam. Há coisas que às vezes a gente quer compreender, mas não consegue, como diz o amigo meu. Porque eu tento sempre entrar na cabeça de quem está a comprar os meus serviços para perceber realmente o que é que ele quer. apesar do que ele quer, é sempre dinheiro, não é? Ele quer sempre proporcionar... No final do dia podem ser todos boa gente, ou no final do dia todos querem dinheiro. Querem a caixa cheia. Isso é certo. Agora, é difícil dizer que se um é bom ou o outro é mau. Ele está feliz, ele é sempre bom para ti, e isso é quando tu tens um nível de rentabilidade três vezes superior àquilo que tu custas. Agora, quando começas a quebrar essa rentabilidade, passares do que tu custas para dois, ou então para um, e às vezes nem um que chegas a pagar, o gajo já não te começa a custar muito de ti. Deixas de ser o DJ Dani e passas a ser o Eduardo, não é? O Eduardo, não é? O Eduardo, não é? O Eduardo. O Eduardo hoje portou-se mal. Qual é o futuro do DJ Dani? Olha, eu quando tinha 16 anos pensava que era até aos 20, quando cheguei aos 20 passava que era até aos 25, depois até aos 30 e agora já vou com 36. Olho-me numa perspectiva, penso sempre que é mais de 5 ou 6 anos, mas neste momento vejo, assim como as bandas veem Mick Jagger e veem Bon Jovis e veem outros gajos com 70 anos. Tu estás com a aparência do Mick Jagger. Estás acabadíssimo. Tu estás com a aparência do Mick Jagger, eu por acaso quando o Vitor entrado dizia este moço que eu vá de uma vida, este moço das duas uma, ou estava com a doença grave. Está acabadíssimo. Não, mas... O David Guetta, por exemplo, dentro do... Está acabadíssimo. O David Guetta tem 53 anos e o Bob Sinclair tem quase 60. E se não nos olharmos dessa perspectiva, como nas bandas existem estes gajos que já têm 70, 80 anos e continuam a vender atuações, antigamente a perspectiva de choque é que as pessoas não perspectivavam ver um gajo atrás da cabine mais velho. E somente fora de tempo. Pois, mas... Hoje em dia, se calhar, isso já dá uma abertura, assim como na música ao vivo, dá uma abertura das pessoas aceitarem que se vêem esses grandes hits do comercial, do mainstream, com 60 anos a atuar, já aceitam, se calhar, com um disco de caráter nacional ou regional, seja mais velho. Eu tinha uma ideia de ti ser muito humilde. Hoje vais aqui embora com uma atitude super arrogante e tu hoje acabaste de comparar-te só com o Bob Sinclair e tu não foste capaz de ir buscar ninguém e lhes forem buscar. Dizeras assim, olhas para um Bob Sinclair, olhas para este e comparado comigo, eles até não estão maus. Mas pronto. Não, comparei em termos de idade. Tu és o Messi, és um falso humilde. És um falso humilde. Comparei em termos de idade, não comparei em termos de carreira, porque o que eu ganho por ano não chega para uma atuação deles. Eipa, mas o Bob Sinclair, eu vejo o gajo um ano ali na semana académica e é quando ele deixa os ácidos de uma seca. Um ano antes, ele estava cheio de ácidos e que foi lindo. Ele estava... Deem-me água, deem-me água. Ali naquele ano, ele... Ah, já não bebo, só quero a aguinha. Diga assim, olha, mas este gajo muito ou não palco? É pá, é complicado. Houve alguns de estes joqueis que já ficaram pelo caminho. Alguns músicos também já ficaram pelo caminho, como a gente sabe, não é? Mas por causa disso, porque são obrigados a ter uma alta rotação para os managers. E isso é algo que eu salvaguardo sempre do pessoal que trabalha comigo. Porque o mais... O pessoal que trabalha para ti, pode dizer assim. Não, não trabalha para mim, eles são meus colegas. Eles trabalham comigo que eu pergunto sempre. Eu pergunto sempre. O cachê é x, eu sei que é bom, mas queres ir fazer mesmo? É porque eu não os quero lá contrariados, porque senão o espetáculo é uma porcaria. E o cliente nunca mais volta a comprar. e o cliente nota. Sim, sim. Em tudo. Sim, sim. O cliente nota em tudo. Isso é como o barman estar atrás do bar quando está contrariado, acaba por sempre vender menos. Muitas vezes o patrão não quer é compreender isso. Há muitos que não querem saber. Há muitos que querem é saber deles. E hoje em dia, hoje em dia, custom care é muito importante. e o staff feliz é uma casa feliz. E se depois transmites e acabas por dar mais frutos ao patrão, que é o que ele precisa, que a caixa esteja mais cheia. Escuta, eu vou dizer uma coisa. Qualquer patrão que esteja staff triste, o staff consegue estragar o food cost e o beverage cost de um patrão só com coisas simples. Sim, sim. É até que você também. No aeroporto, se tu trabalhares com greve de zelo, em que tu tens de fazer tudo como deve ser, tu atrasas os voos. Se tu numa empresa trabalhares sempre com tudo como deve ser, tu atrasas tudo. Por isso, as pessoas têm de fazer sempre em 5, 6. Toda a gente, em qualquer empresa que trabalha, faz sempre 3 vezes mais do que deve fazer. É errar a pessoa que faz menos. Só o major. Leva aqui o dia todo sem fazer nada e não está com a gente. De resto, toda a gente faz mais do que deve. Então o futuro do DJ Dani é manter-se? Por enquanto sim. Estou nessa perspectiva. Pelo menos tenho umas boas perspetivas do ecoturismo em Portugal. Pelo menos até finais de 2024 seja bastante bom para nós todos. Diz que este ano vai ser maior que 2019. Também temos que assumir dois anos, não é? São, mas dizem que sim. Dizem que os números estão uma loucura. Sim, estão uma loucura. E vejo ainda continuar. Vamos ter uma fase. Eu vi agora na Páscoa que, por exemplo, Vila Moura não tinha mercado espanhol. O mercado espanhol de Sevilha vai normalmente para a Praia Verde e o mercado espanhol de Granada vão para o lado de Portimão que é um bocado desfuncional mas é verdade. Mas tudo o que era Andaluzia e onde viagens de finalistas vão de viagens de finalistas para Portimão. Então ficam ligados àquele sítio porque desmarca porque foi a viagem de finalistas. Enquanto os de Sevilha é tradicionalmente virem à zona da Praia Verde Vila Raça António que é ali junto à fronteira e continuam ao longo da vida de pais para filhos para netos frequentarem aquelas zonas. E agora começas a ver espanhóis em Vila Moura que não era comum. Quer dizer que está a haver uma abertura de mercado. Está a crescer muito. O nosso cantinho é seguro ainda. Sim. E acho que esta vantagem de 2022 acumular tanto mercado ao mesmo tempo vai abrir vai tornar Portugal um destino muito mais interessante porque há muitas pessoas que vão ao mesmo tempo falar de Portugal e vai tornar quando se bate na mesma tecla estávamos um bocadinho a falar sobre as minhas redes sociais que eu estou sempre a partilhar. Não, não estás nada. Não, não estás nada. Não, há uma vez. As pessoas todas em bloco a partilhar a informação o seu story o seu círculo de amigos nas redes sociais quando a gente hoje em dia quer ser influencer vão todos fazer uma velocidade massiva ao Algarve e a Portugal e isso vai dar um balanço pelo menos para 3 ou 4 anos muito grande muito grande mesmo pelo menos para o Algarve. vai ser interessante muito interessante. O DJ Dani onde é que vai estar este ano para a gente ir vê-lo? Onde é que vai estar agora até dia 31 de setembro? Bem o meu cliente clássico desde 2013 por Beach Vila Moura que é é aquele franchising é o único franchising internacional em Portugal de Beach Club aí podem me encontrar já é clássico de pessoas irem por lá ver-me tenho um cliente novo que é o Bold Octopus na praia do Ancão que és vizinho de uma lenda trabalha lá uma lenda ao lado de ti trabalha lá o melhor no que faz chama-se Domingos gerente da casa Ancão Beach Club ao lado do Bold Octopus então pronto não vão ver lá ele vão ver ali ou podem visitar um e depois o outro podem começar primeiro lá e depois todo o resto da agenda está fechada porque tenho que assumir tudo o que foi 2019 não é? sim tudo o que foi equacionado de 2020 em diante e há muita coisa que vai acontecer há muitas empresas que ficaram com budgets presos que vão ter que fazer entregas de prémios de oportunidades muita coisa vai acontecer se quiserem me ver vão ter que dizer para crer fiquem 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 então pronto o Bold Octopus para te verem ou o Pure Beach ou o Pure Beach queres despedir da malta e dar uma coisa para dizer antes de ir embora temos que ir estão-nos a pôr na rua podem vir a senhora a praia de bancão e depois podem vir a mim está bem? ele é que vai gerenciar a minha carreira por dia agora acho que sim acho que vou vender mas por acaso não pensei em vender bárbaros mas isso é o que houve mas primeiro dava o preço do bar e depois vende o teu serviço eles querem o bárbaro mas eu vejo-lhes o resto senhor muito obrigado muito obrigado muito fixe muito fixe muito fixe de certeza que foi um bocadinho diferente foste o senhor eu não estava à espera pensei que fosse uma pessoa mais humilde agora deixaste a pontapé na porta sentaste na cadeira disseste à malta do agarbo ao vivo meu microfone o que é que se passa aí mandaste-te embora ao Major para ele não fazer barulho olha para mim és o meu favorito obrigado meu querido muito obrigado e vou-te visitar este ano eu não visito a concorrência mas a ti vou quando tiveres a tocar na rua quando tiveres a tocar na rua eu vou lá olha obrigado obrigado espero tenham gostado um abraço até para a semana obrigado até para a semana obrigado muito muito fixe muito fixe mais passou para mim tchau 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 Obrigado.